No final do dia não faz tanta diferença, mas no final do mês ou lá no final do ano isso tá agregando valor pra pagar meu IPVA, meu licenciamento, o seguro paga a vistoria do GNV que a gente usa aqui agora tem que fazer pra esse carro, é 330 pila que aumentou também, tudo aumentou é outra coisa que eu sempre digo, cara, a gente literalmente, todos os dias a gente abre porta eu já recebi proposta de emprego aqui de 10 a 15% do faturamento mensal vem das vendas uma pergunta que muita gente com certeza vai estar se fazendo, tá? mas ninguém rouba Fala aí tudo tranquilo? Fernando Floripo e no vídeo de hoje a gente vai ter um convidado especial um motorista diferenciado que vai quebrar paradigmas e provavelmente vai botar muitas ideias na sua cabeça então dá uma olhada nesse vídeo e assista até o final pois eu vou conversar hoje com o Carlos e ganha dinheiro não apenas dirigindo, mas agregando valor ao seu trabalho vem comigo, vamos conhecer agora o Carlos prazer falar contigo, tio de bola prazer, meu Fernando Carlos, gente, é um motorista diferenciado ele ganha dinheiro não só dirigindo com aplicativo mas dá uma olhada só no carro dele já começa por fora, né? o Carlos tava falando pra mim que ele faz propaganda ganha dinheiro fazendo propaganda no carro e olha só o carro dele galera, dá uma olhada só no carro do Carlos muita gente sempre se pergunta pode vender, pode ganhar dinheiro vendendo alguma coisa, oferecendo alguma coisa e a resposta é sim seu carro, suas regras você pode vender desde que você não seja chato você não incomode o passageiro porque na pior das hipóteses ele pode reclamar de você ou te dar uma nota baixa mas isso é comum? não pelo contrário todo mundo elogia diz que nunca viu isso em nenhum outro carro e já chega causando aquela impressão diferenciada o passageiro chega tá esperando só uma viagem do ponto A ao ponto B e quando entra no carro vê algumas opções que às vezes ele pode estar precisando então sempre causa uma boa impressão então agora vamos começar direitinho primeiro vamos apresentar o carro que a gente já chegou atropelando porque o carro realmente impressiona mas vamos começar com as apresentações Carlos, se apresenta pessoal então meu nome é Carlos tenho 43 anos já estou com os aplicativos já vai fazer 4 anos também comecei dia 27 de novembro de 2017 e desde o início conheci o canal do Fernando outros canais e a gente sempre vai pegando uma dica aqui uma dica ali e vai tentando agregar valor e fazer um algo a mais de 10 a 15% do faturamento mensal vem das vendas 10 a 15% você chega a tirar mais ou menos quanto por dia? de venda, cara é muito variável tem dia que por exemplo como ontem deu cento e poucos reais de venda só com um fonezinho de ouvido deu 64 reais de lucro e aí eu quando eu falo nesse valor já falo no lucro líquido já tirando o custo do material que eu estou vendendo tem dia que dá 5 dá 10 tem dia que não dá nada mas eu vejo a longo prazo no final do dia não faz tanta diferença mas no final do mês ou lá no final do ano isso está agregando valor para pagar meu IPVA meu licenciamento o seguro paga a vistoria do GNV que a gente usa aqui agora tem que fazer para esse carro é 330 pila que aumentou também tudo aumentou o que você mais vende hoje aqui? chiclete balinha de goma e a paçoca é carro-chefe as máscaras também sempre vendem bem e aí agora começou a esquentar a gente colocou uma balinha a aguinha e está sempre ali geladinha bolsinha térmica resolve tudo aí você vê bala chiclete paçoca pé de moleque água lixa de unha vende? lixa de unha vende pra caramba volta e meia eu escutava alguma mulher lixando a unha e parei e pensei vou vender essas lixinhas cara homem compra mulher compra e se surpreende porque eles olham assim poxa até lixa de unha é só cara smartwatch cabo de carregador fone bluetooth também né fonezinho de ouvido bluetooth é onde eu vendi o último e é algo que agora eu vou comprar com maior quantidade que a gente acaba tendo um custo menor porque vende bem é moda uma pergunta que muita gente com certeza vai estar se fazendo tá mas ninguém rouba até hoje eu nunca percebi assim de sentir falta né mas se por acaso alguém pegar uma bala um chiclete tá dentro da margem de lucro né não é aquilo ali que vai fazer eu parar de vender só trabalho de dia não trabalho nem a noite nem final de semana é uma regra que eu tenho em casa né em família evitando áreas de risco também eu sou natural daqui conheço bem a cidade e evitar qualquer barulhinho eu tô ouvindo a caixinha de gorjeta fica atrás da minha cabeça isso é um detalhe que o Carlos estava comentando antes comigo ele tem uma caixinha de gorjeta inclusive ele falou que viu isso no meu canal né foi foi lá em 2017 você trouxe um vídeo de um amigo lá dos Estados Unidos né um brasileiro lá e lá você já falava pô o pessoal dos Estados Unidos tudo é gorjetinha então por que a gente não pode colocar aqui se o próprio aplicativo hoje já de um tempo pra cá dá essa opção né então bem antes do aplicativo da opção eu já tinha minha caixinha de gorjeta e em épocas festivas rende bastante dá muito trabalho atrapalha as viagens passageiro comenta alguma coisa depois você se enrola na hora do pagamento ou é de boa? não questão de pagamento muito tranquilo dinheiro pix o pix facilita muito eu já deixo ali no vidro tem gente que já só me comunica ó tô te pagando aqui o pix né e aí eu tá mas o que você pegou não peguei uma balinha peguei um chiclete ó me dá uma água ali já paguei no pix então a gente facilita de todas as formas né até na gorjeta do aplicativo quando tá no cartão às vezes a pessoa leva uma bala leva um chiclete porque paga com a gorjeta paga com a gorjeta uma coisa que outro dia falaram pô você tem que parar pra ir comprar cara a gente mora onde tem de tudo ao redor tem um monte de distribuidora de doce por aqui em todo lugar tem cara eu paro ali em capoeiras não desligo o aplicativo entro saio em dois minutos se tocar eu tô com o telefone na mão eu não perco a viagem eu entro compro o que eu tenho que comprar que já tá ali na prateleira é fácil e volto pro carro você tem uma noção esse mês já deu 430 reais só de venda se eu vender 5 reais por dia eu trabalhando de segunda a sexta no final do ano são 1.200 e aí eu digo 5 reais líquido limpo já tirando os custos mas vende muito mais que isso então a gente pensa assim no pequeno e pensa a macro a longo prazo porque as vezes a pessoa vai falar tá vou vender uma balinha hoje pra ganhar um real mas lá no final do ano quantos reais você ganhou com aquela balinha a gente não tem que pensar no agora vamos pensar lá na frente mas vai ficar legal penteadeira ou não isso rende isso dá um lucro surpreende o passageiro não teve até hoje nenhum passageiro que achou ruim muitas mulheres chegam assim poxa eu tava precisando de uma lixa olha só salvar ter lixinha de unha olha galera perfil aqui a nata 5 tá vendo aí motorista 5 diamante não consigo ser diamante não vou ser esse mês eu não vou ser de volta não esse mês eu não vou ser de volta não olha ali excelente motorista muito educado carro limpo ótimo atendimento divertidíssimo por mais cheio eu tiver mais rápido vende sério é psicológico é psicológico acho que enche os olhos das pessoas então quanto mais tem mais vende quando as máscaras tá aqui o varalzinho já tá mais vazio tem 8 9 máscaras aí começa a empacar e pessoas falam poxa não tava legal mas o astral do teu carro melhorou meu dia que legal e isso queira ou não também te dá uma motivação a mais com certeza e abre portas também abre portas é outra coisa que eu sempre digo a gente literalmente todos os dias a gente abre porta eu já recebi proposta de emprego aqui então eu procuro tratar o melhor possível todo mundo mas como você falou sem precisar muita firula sem precisar babar o ovo acho que o respeito e a educação fazem tudo por si só então se você tiver alguma dúvida ainda alguma pergunta só deixar aqui nos comentários segue o Carlos lá no Instagram dele você pode seguir o Carlos também fazer perguntas direto pra ele se quiser questionar onde é que ele compra as coisas como é que ele compra muita coisa ele está falando que ele importa hoje em dia com os sites da China você consegue trazer muita coisa de fora bem barata e pode oferecer comercializando o seu carro que é um valorzinho que pode ser pouco no dia na semana mas quando você soma ao longo do tempo faz bastante diferença gente brigadão Carlos mais uma vez obrigado obrigado um abraço e a gente se vê pessoal no próximo vídeo enjoy